Música Música Olhando onde é morro, doce menina morreu Olhando onde é morro, doce menina morreu E nasceu para Jorema Olhando onde é morro, doce menina morreu 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 Um amor trem ou corpo Dessa é despacar, cororo Amarrate o churro, é a macufa, bó�cha tô Vai tracer, vai tracer, vai tracer Amarrate o churro, churro, mas apenas eu roubo Vai tracer,GL 62, ninguém te cumpou Amarrate o churro, churro, mas apenas eu roubo Pois chegou a minha do Agiló Vem uma ponta minha do Agiló Pois chegou a minha do Agiló Vem uma ponta minha do Agiló Treçada na cadeia, colorando o trem lençol Eu falo com três agulhas, três alfinetes e trem lençol Vem de terra de iguela lá, do cagatrilho do sol Coloque a minha andar até o jaguar Pois chegou a minha do Agiló Vem uma ponta minha do Agiló Pois chegou a minha do Agiló Vem uma ponta minha do Agiló Vou bater em uma ponta minha do Agiló Vem uma ponta minha do Agiló Obrigado.